Olá pessoal, eu sou o Paulo Perissotto e eu vou falar hoje sobre Corsagem. Hoje nós vamos falar sobre Corsagem, que é aquela flor que se usa na lapela do noivo, que se usa na lapela dos padrinhos. Para a arte floral a gente fala até de florsagem. Eu separei algumas flores aqui, eu tenho flor de suculenta, tenho dois tipos de orquídea, tenho algumas folhagens, hortência, flor de lavanda. Então eu tenho algumas flores aqui, alguns elementos para a gente montar um Corsagem. Vamos lá, primeiro usando essa flor de suculenta, e aí eu vou misturar ela com esse Lipidium, que já está cortadinho aqui. E podemos pôr mais uma suculenta, podemos pôr mais uma suculenta. Vou desgalhar essa daqui também, para pôr mais uma aqui. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso pegar o Floral Tape, que é essa fita que eu estou usando aqui. Conforme eu vou puxando, ela vai soltando cola. Eu posso enteipar uma de cada vez, como eu posso vir pondo o Tape em todas elas juntas. O item enteipar uma de cada vez, eu consigo dar um formato melhor. Eu desmanchei, porque eu quero essa ponta virada para frente. E ela tinha virado para trás. Agora voltou. Então, e aí eu vou cortar o excesso. E vou vir com esse Tape. Posso deixar o Tape aparecendo, como posso pegar um material. Por exemplo, eu tenho um musguinho aqui. Vou pegar ele. Para sumir esse Tape. Vou passar a ponta do musguinho aqui, entre a flor, para ele travar. Então, é uma maneira de eu prender esse musgo para ele não desmanchar. Então, olha. Aqui eu tenho, por aqui na palma da minha mão, uma corçagem com flor de suculenta e um musgo. Isso vai ser colocado, então, na lapela do noivo. Vou segurar aqui para o Jonas dar um close aqui, olha. Então, geralmente a gente faz alguma coisa mais delicada. Posso fazer alguma coisa maior, como tem algumas pessoas que gostam de usar lapelas maiores. Mas, nem sempre os noivos concordam com uma lapela muito grande. Mas, vamos lá. Então, essa eu já vou fazer de uma nova maneira. Estou usando uma samambaia de barranco. Estou usando a flor da suculenta. E já enteipei um pedaço. Vou pôr mais uma samambaia. Deixa eu ver mais uma outra. Quero essa ponta aqui da suculenta. Estou pôr duas variedades aqui de suculenta. Vou, novamente, passar o tape para prender essa nova etapa. E aí, eu vou entrar com essa orquídea, que é uma renantera. Opa, desculpa. Sempre erro o nome. Vou entrar com essa orquídea, que é uma aracne. E agora, eu vou passar o tape bem em cima dela aqui. Então, vou enteipando tudo. Vocês viram que eu fui fazendo por etapa. Cortar o excesso da samambaia. Mas eu acho que eu preciso de mais uma folhinha de samambaia para ter mais uma ponta aqui. Isso. Deixa eu ver se ela vem mais para baixo. Mas eu quero mais uma ponta para não ficar duas. Na verdade, eu vou pôr duas aqui. Então, vou, de novo, com esse tape. Vou enteipar primeiro aquela que eu pus lá atrás. para que ela fique no lugar certo aqui. Agora, eu vou com essa menor. que vai vir bem aqui. Então, o tape, conforme eu vou puxando, ele vai fazendo essa... ele vai fazendo essa... ele vai colando. Então, daí, olha, tenho novamente um outro corsagem. Agora, com um pouquinho maior, né? Que eu tenho mais flor. Tá? Deixar ele aqui do lado. Vamos fazer um usando alecrim. Um galinho de eucalipto. E lavandas. Lavanda por trás. Vamos usar também... Junto com o galinho de eucalipto. Vamos usar os galinhos de lavanda. Junto com o alecrim. O alecrim e o galinho de lavanda são bem parecidos. Mas, vai dar um cheiro interessante nos dois daí. Então, nesse eu coloquei todos os elementos juntos e vim teipando tudo junto. É um trabalho delicado, mas que dá um... um resultado interessante. E aí, fazer mais um. Eu tenho um triguinho ava. vamos usar lipidium. Vou usar aqui uma florzinha de hortência. Vamos enteipar. eu tenho aqui um chuvisco, que é um... uma sementinha. Eu tenho aqui olhando o lado que fica melhor para colocar os materiais. E aí, vou por trás. vou colocar algumas lavandas. para trazer uma folhagem mais delicadinha, vou trazer um pouco de renda portuguesa aqui. Criando uma folhagem um pouco mais delicada. delicada. Corto sempre o excesso de cabo em tempo até o final. então está aqui, olha. Mais uma amostra de corsage. e vamos fazer um usando essa oiquidiazinha faranopsis. Só que antes de passar de prender ela nas outras flores, eu vou passar um tape no cabinho dela. que é um cabinho mais sensível para que ele não se rompa muito fácil. Então, vamos lá. Vamos pôr alecrim, um galinho de chovisco aqui. vamos passar o primeiro tape. É uma florzinha delicada. Tenho aqui com cuidado. e aí eu preciso de mais alguns elementos que pode ser esta suculenta para dar um pouco mais de volume aqui. Alecrim. Churisquinho aqui do lado. vou pôr um galinho de lavanda de lavanda de folha. Vamos lá. Vamos em tape. e vou pôr uma oitênciazinha bem pequenininha aqui embaixo para ajudar a dar acabamento. Vou trazer mais um galinho dessa suculenta. e aí vou de novo cortar o excesso e passar o tape. então está aqui olha um novo corsage. vou limpar a mesa e vou pôr os três aqui três não cinco aqui no centro para que vocês vejam melhor. ok? então aqui estão né os cinco modelos de corsagem que eu criei para vocês hoje. acho que vai aparecer melhor na câmera pronto pessoal se vocês gostaram da aula gostaram das ideias sigam a gente aí no youtube comentem acionem o sininho para que sempre que a gente poste alguma coisa vocês recebam notificação ok? um abraço e até a próxima tchau tchau